Olá pessoal, meu nome é Leomar Agão, sou professor e consultor técnico em segurança do trabalho. Hoje atuo como técnico em segurança do trabalho na empresa Eletropar e trabalho com consultoria. Em 2021 foram registrados 43.4 mil acidentes e 160 óbitos. Esse número é alarmante para um país que está em fase de crescimento e evolução. Nós ainda precisamos nos refletir muito sobre esses índices de acidentes, que isso é alarmante. E no que se trata de um Brasil tão produtivo como o nosso, nós precisaríamos nos ater a essa situação. Em 2020 foram feitos mais de 16.9% de CATs lançados no sistema do INSS. E no que se refere a benefícios previdenciários decorrente ao acidente, houve 13.5 mil concessões de auxílio-acidente e 286 aposentadorias acidentárias em 2021. Ou seja, o Brasil registrou em um crescimento de 30% em óbitos de acidente. Esse dado é alarmante e vergonhoso. Até mesmo porque eu tenho feito algumas pesquisas e essas pesquisas têm demonstrado claramente para a gente que as pessoas não estão se interessando mais em fazer análise preliminar de risco antes da sua atividade operacional. As pessoas não estão fazendo, os profissionais, os gestores, os supervisores, gerentes, abre aspas, não estão se dedicando mais a essa situação da análise preliminar de risco. Nós estamos num crescimento gradativo de 30% do número de acidente referente ao ano de 2020. Esse número de acidente e óbito, ele vem de forma muito crescente, causando muito transtorno aí aos empresários, às empresas, aonde nós precisamos nos ater muito a essa situação. O intuito dessa pesquisa é falar para você o quão importante nós dedicarmos aí à análise preliminar de risco, que é uma ferramenta muito eficaz. É uma ferramenta onde nós precisamos, de fato, entendermos que a análise preliminar de risco, ela veio para inibir esse tipo de situação, para inibir acidentes. Ela veio nos auxiliar para amenizar os acidentes. A análise de risco...